Olá, Voliettes! Seja muito bem-vinda ao canal oficial da Volia. Eu me chamo Lorena Heiler e nessa aula vou te ensinar como que a gente prepara fibra. Vou te mostrar várias técnicas para você se adaptar qual ficar melhor aí no seu atendimento de mesa. Então, antes de a gente começar a aula, vou pedir para você se inscrever aqui no canal da Volia e também ativar o sininho de notificação para você ser avisada quando a Volia lançar um vídeo novo, para você estar atualizado em relação a todos os produtos que a gente tem aqui no mercado. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, nessa aula vou ensinar para vocês como que a gente abre e prepara a fibra da Volia para o atendimento. Vou mostrar para vocês aqui que eu deixo tudo dentro de uma bagzinha que eu chamo de kit fibra. Aqui tem tudo que a gente precisa para poder preparar a fibra. Vou abrir aqui para vocês e vou mostrar as opções que a gente tem para estar preparando elas. Então, a gente vai utilizar uma tesoura, as presilhas que a gente vai colocar as fibras. Então, tenho várias. Pelo menos 12, porque às vezes a gente acaba perdendo uma fibra e daí já tem outra preparada. Então, eu gosto de deixar pelo menos 12 presilhinhas. Uma escovinha dessa que eu deixo só para alinhar a fibra. A nossa fibra da Volia. Um caninho de curvatura. Uma escova de dente, caso você não consiga encontrar essa escovinha aqui. Então, você pode estar utilizando essa escova. Um cortador de unha, caso você não tenha tesoura. Então, eu vou ensinar das duas formas a estar cortando a fibra. Eu tenho também esse outro palitinho aqui, que é um palitinho mais pesadinho, que substitui esse caninho aqui de curvatura. Então, caso você não consiga encontrar esse, tem essa opção aqui também que ajuda. Então, aqui a primeira coisa, quando a gente pega a nossa fibra, a gente precisa estar alinhando. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que ela fica, às vezes, não tão alinhada quando ela vem pronta de fábrica, né? Ela fica com os fiozinhos mais desatravessado, tá? Então, a gente precisa alinhar esse fio. Eu coloco aqui mais ou menos uns 12 centímetros, 15 centímetros para mim estar penteando, tá? Se eu pegar um metro muito grande, eu não vou conseguir pentear para que todo o fio fique alinhado. Então, o ideal é a gente pegar só uma parte e ir fazendo por etapas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estar alinhando os fios. Então, eu vou pegar a escovinha, vou deixá-la no sentido mais comprida, né? Que pegue toda a escovinha, ó, e vou fazer movimentos leves para a gente estar alinhando a fibra. Então, a gente vai fazer um lado e depois a gente vai fazer o outro lado. Porque a escovinha não consegue, às vezes, pentear os dois lados da fibra, tá? Então, a gente vai com movimentos leves. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a diferença desse lado aqui que a gente acabou de alinhar para o lado que a gente não alinha. Olha, ó, aqui a gente não alinhou, então os fios estão um atravessando o outro. E aqui na ponta onde a gente alinhou, olha só como já fica bem certinho. Então, tá fazendo esse procedimento aqui ajuda bastante. Aqui eu vou utilizar o cortador de unha. Eu gosto do cortador grande. Então, se você não conseguir se adaptar com o cortador, eu também vou mostrar como que a gente faz com a tesoura. Vocês conseguem ver que tem um pino ali dentro. Então, a fibra, ela não vai entrar até o final. Então, eu vou ter que deixar o máximo que eu conseguir mais pertinho desse pino para a fibra não escapar aqui para o lado. Então, a gente vai cortar a fibra. Eu vou tirar aqui do papel que está o fundo da volha, que é um papel que eu gosto de estar utilizando porque ele fica bem clean, bem limpinho, para mim poder fazer a abertura em cima da minha mesa, tá? Aqui eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para abrir em cima do papel. Então, aqui é o MDF de madeira normal. É importante que essa parte aqui esteja bem limpinha. Caso você não tenha certeza que está bem limpinho, sem pó, sem nada, você vai pegar uma toalhinha e o prep da volha para estar limpando a mesa, tá? Você pode passar assim só para tirar todos os pozinhos, porque isso também atrapalha na abertura da fibra. Então, aqui a gente já está com a nossa fibra alinhada. Aí, eu vou passar ela aqui para ela só dar essa juntadinha para ficar mais fácil para a gente estar cortando. Ela fica bem brilhosa e bem alinhada, diferente do restante aqui que a gente ainda não passou escorrinho. Então, a gente vai vir com o cortador de unha. Eu vou mostrar das duas formas. A gente sabe que tem um pino ali dentro, então ele não vai ficar bem retinho. Coloco ele meio que na diagonal para poder fazer o corte, ó. E também coloco o meu dedo aqui no cantinho para ela não sair para fora, tá? Ó, faço o corte e coloco em cima da mesa. Ó, saiu um pedacinho aqui, ó, eu vou tentar alinhar ele, senão ele não vai ficar bem certinho a fibra. Então, deixo juntinho na mesma altura para ficar bem bonita a fibra, tá? E aí, para fazer, para abrir a fibra, eu vou utilizar esse palitinho aqui que eu mostrei para vocês. Ele tem esse ondulado aqui, ó, que faz com que a gente consiga abrir mais fácil a nossa fibra. Então, eu vou colocá-la aqui com movimentos leves, a gente vai fazer para cima e para baixo, tá? E tem um detalhe aqui. Às vezes, a fibra, ela começa a ficar mais larga de um lado do que de outro. Por exemplo, eu vou passar a fibra com mais força, vamos dizer assim, na ponta, ó. Se a gente passar só na ponta, a gente vai abrir só a ponta, tá vendo? Então, a gente precisa entender que quando ela está ficando assim, a gente vai passar do meio para cima só, para a gente conseguir alinhar essa fibra de novo. E aí, a gente vai ter uma fibra bem perfeitinha, ó. E a gente consegue deixar ela por igual. Bom, agora ela está toda alinhada. A gente também pode continuar abrindo dessa forma ou, se não, virar de lado, assim, na horizontal e fazer a abertura dessa forma, ó. Ele abre mais rápido, só que ele fica um pouquinho abertinho. E aí, a gente tem que virar novamente para juntar toda essa fibra, né, na direção que ela estava. Para cima e para baixo. E a gente consegue uma fibra bem perfeita. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica. Ó, essa é a fibra bem alinhadinha. E aí, a gente vem aqui, ó, e coloca a presilha. Lembra que eu falei para vocês? Essas presilhas de acrílico aqui, elas são muito boas para a gente estar deixando guardadinha, assim, ou no cantinho, na gaveta, para a gente estar utilizando na cliente. Então, essa forma que eu abri com o cortador. E agora, eu vou mostrar a forma que eu abro com a tesoura. Vai alinhar os fios da mesma forma, com a escovinha. E a gente vai pegar aqui, ó, os dois dedos, o dedo médio e o indicador. O médio fica em cima e o indicador fica embaixo, dessa forma, ó. E aqui, o polegar, a gente vai segurar o restante da fibra para deixar só esse vão aqui para a gente poder cortar a fibra. Tá? Então, vai estar pressionado esses três dedos aqui e o indicador está no meio. Vou pegar a tesoura, que a tesoura é normal, essa é da Mundial, que eu estou utilizando, e vou fazer o corte, tá? Ó, estica bem os fios para a gente conseguir fazer um corte contínuo. De uma vez só, de preferência. Não fica assim, ó, mastigando muito a fibra, senão ela não vai ficar retinha e alinhada. Então, a gente vai tirar aqui a fibra. Cortei um tamanho meio grande, ó. Vou cortar um pouquinho menor para vocês verem. Aí, para a gente cortar um tamanho menor, a gente tem que colocar pouco aqui dentro do dedo, tá? Ó, uma coisa que às vezes as meninas erram muito é deixar sobrar muito aqui, ó. Eu deixo praticamente rente para eu ir fazer um tamanho mais pequenininho de fibra e também tá otimizando o nosso material, né? Coloca ela mais aqui no meio, senão a gente fica cortando várias vezes. Ó, já fiz um pouquinho menor, mais ou menos esse tamanho. Esse aqui eu não tinha visto que eu tava cortando um pouquinho maior. E agora a gente vai abrir com o caninho de curvatura, tá? Diferente daquele outro, mas que dá o mesmo resultado também. Certifique de que ele tá bem limpinho também. Eu vi que ele tinha um pouquinho de pó aqui, então tô passando a mão pra tirar o pó. E agora a gente vai fazer a abertura. Então, movimento pra cima e pra baixo. Alinha a fibra sempre pra ela ficar bem certinha. E essa fibra da vó, ela abre o suficiente pra uma unha normal, tá? Você só vai precisar juntar a fibra se for uma unha muito larga. Mas aqui dá tranquilo pra uma unha normal. Deixa eu te mostrar aqui pra vocês como que fica ela, ó. Bem perfeitinha, uma fibra grande pra fazer uma unha estileta, uma unha maior. E agora a outra fibra que a gente cortou um pouquinho menor. Ó, movimentos leves. A gente só consegue alinhar a fibra assim porque antes disso a gente alinhou os fios. Se a gente não alinha os fios, a gente não consegue ter essa abertura de fibra. Movimentos leves, tá? Aqui a minha mão não está pesando. Soltou um pedacinho aqui, eu deixo de lado. Ó, e essa é a abertura da fibra. E a gente vem aqui com a presilha também. E posiciona ela aqui no finalzinho pra gente tá aplicando na unha da cliente. Então fica muito mais fácil de tá posicionando. Olha o tamanho dessa fibra, gente. Isso que eu tirei um pedaço. Mas o tanto que ela abre é o essencial pra gente poder tá fazendo na unha da cliente. Então lembrando, essa fibra que eu utilizei, a fibra de rolo da Volha e os materiais que eu mostrei no início do vídeo pra vocês.